Deixa eu ver o que é que tem. Esse aqui é um maracujá do mato, por exemplo. Esse aqui provavelmente é um anjico. Difícil de identificar as plantas quando elas não estão dando fruto e flor. Mas pode estar com cara de ser um dos anjicos. Essa aqui é uma imbaúba, que é uma árvore símbolo da Mata Atlântica. Ela que dá um aspecto de floresta, porque ela sobe, é emergente, ela sobe acima das outras. E uma coisa interessante que nós fazemos, é que nós fazemos uma poda radical agora. Uma poda para proteger ela da falta de água. Ela já está secando. As folhas já estão secando por causa do estresse do transporte. Elas quebraram e tal. Se elas ficarem aqui, elas vão ficar só gastando a energia da planta. E nós estamos plantando agora em junho, no meio da época seca. Por isso que nós estamos usando hidrogel. E o que a gente faz é uma poda que deixa só uma ou duas folhas. A gente poda ela. O leigo vai achar que você está matando. Então não, você está ajudando. Não, não. Eu estou dando força para ela. Agora ela não tem mais tanta necessidade de água. E quando chegar setembro e vierem as chuvas, ela vai abrir como uma linda árvore. De qualquer maneira, essas folhas aqui, elas iam secar e iam cair. Só que elas iam levar toda a água da planta antes de caírem. Então a gente derruba elas. E assim a gente faz. É quase que uma irrigação artificial. Um tipo de irrigação isso aqui. Cuidado para a pessoa escolher o lugar. Qualquer lugar a pessoa pode plantar. Ou tem algum cuidado na escolha com essas mudas? Olha, plantar árvores em São Paulo é difícil. Porque se você vai plantar uma árvore dentro do padrão da prefeitura, você tem que procurar tipo seis metros de um poste, seis metros de uma boca de lobo. Não pode plantar embaixo da fiação. E a fiação está pela cidade inteira. De forma que quando você precisa plantar uma árvore, quer plantar uma árvore legalmente em São Paulo, é um pouco trabalhoso. Existem também três tamanhos de árvores. Existem árvores de baixo, médio e alto porte. Você tem que tomar cuidado para não plantar uma árvore de alto, grande porte, do tipo um guapuruvu ou um pau-ferro no lugar inadequado, porque ele vai, em seguida vai atrapalhar. Existem muitas espécies, como principalmente as figueiras, que são muito agressivas para as tubulações. Elas encontram o caminho para as tubulações elétricas ou hidráulicas e você acaba perdendo essa tubulação, às vezes chegando ao décimo andar de um prédio. Então, existem alguns cuidados e é bom procurar sempre a prefeitura regional. Hoje uma certa, está plantando uma calçada. O que seria assim? Umas duas, três, seria? Uma árvore certa? Os IPs são muito bons. Todos os IPs, amarelo, o IP roxo. Acho que são as árvores mais notáveis, que vem a cabeça assim. Existem algumas exóticas, como o Resedá, que é praticamente um arbusto, que eu recomendo muito. Que outra árvore? Podia recomendar talvez a Mirindiba, que é uma árvore muito boa para o paisagismo. Existe a Grumichama, que dá uma fruta e tem um tronco muito bonito. A flora brasileira tem 2.500 espécies de árvores. E procurando um pouco na internet, você certamente vai encontrar. O senhor, quanto tempo frequenta esses grupos? Esse grupo aqui faz uns três anos, eu acho. Dois, três anos. Uma pergunta particular. Na sua vida, muda um pouco vir aqui? É bom. Acho que a gente em São Paulo, com toda essa população que tem, a gente sofre com a falta de comunidade. E aqui nós temos uma manifestação da comunidade, fazendo uma atividade sã, sadia, num domingo de manhã, num parque público. Na verdade, todo mundo agradece ter sido assim. Tá bom. Tem uma palavra de incentivo aí, um comentário aí para quem está olhando e está preso em casa ainda? Olha, eu acho, sempre digo isso, São Paulo não pode ser uma máquina de consumir tempo e ocupar espaço. Não pode ser do trabalho para casa, dormir, dormir para o trabalho. São Paulo tem que ser uma cidade melhor. E São Paulo é, com exceção desse bairro daqui, bairros em torno do Parque de Ibirapuera, mas São Paulo é uma cidade muito árida, muito quente. Vários bairros aí são praticamente inabitáveis por isso. E uma das maneiras de você fazer São Paulo ser melhor é plantando uma árvore. E uma das maneiras de você fazer São Paulo é uma das maneiras de você, São Paulo é uma das maneiras de você. E uma das maneiras de você fazer São Paulo é uma das maneiras de você.